Entre no universo gamer com a Majestoso Store, você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda pra cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito pra Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. É meus caros gamers, parece que a situação da Blizzard Entertainment não vai bem. Pelo contrário, vai de mal a pior. Esta que já foi uma das maiores empresas do mundo dos jogos, já nos trouxe games incríveis como Overwatch, World of Warcraft, Starcraft e Diablo. Agora não para de se meter em verdadeiras polêmicas e, cara, grandes problemas que estão conseguindo não só irritar gamers por todo mundo, mas também agora políticos e a própria mídia internacional. O que eles estão fazendo é mais do que simplesmente irritar pessoas. Eles estão literalmente censurando e banindo qualquer um que se posicione contra os pensamentos deles. E se isso não for uma tática de ditadura, então eu não sei mais o que isso seria. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central. E agora eu vou passar pra vocês todas as mais novas informações sobre o caso Blizzard, o grande boicote que essa empresa está recebendo merecidamente. E é claro, a maneira que agora eles estão fazendo pra poder calar a boca dos gamers. Como se, né, de fato eles conseguissem fazer isso, né. Antes da gente passar essas informações pra vocês, eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos uploads, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Galera, como a gente já trouxe aqui na Central várias vezes, nas últimas semanas a Blizzard Entertainment tem se metido no centro de uma polêmica que está sendo debatida por toda a gringa. Esse é com certeza um dos assuntos mais falados do mundo dos games lá fora, e cara, não é pra menos. Porque como eu falei, a Blizzard, essa que já foi uma das maiores empresas do mundo dos games, agora tá dando pra censurar os seus jogadores. O início desse caso aconteceu algumas semanas atrás, quando durante um torneio de Hearthstone, um jogo de cartas muito popular da Blizzard, um jogador venceu uma partida de um torneio, e em uma entrevista pós-partida, ele pediu pela libertação de Hong Kong. Ele disse, libertação de Hong Kong, a revolução da nossa era. E após ele dizer essas palavras, o que aconteceu foi que algumas horas após o ocorrido, a Blizzard notificou de que ele estaria banido de participar de qualquer competição relacionada a Hearthstone por um ano, sim, um banho de um ano de qualquer tipo de competição, e que ele também havia perdido automaticamente todos os prêmios que ele acumulou no torneio. Isso que seriam mais de 10 mil dólares que ele já havia recebido em premiações. Ou seja, foi um verdadeiro absurdo, ainda mais quando você considera que o que ele disse foi nada mais do que pedir por liberdade e democracia. Pra você que não sabe, o que tá acontecendo agora mesmo em Hong Kong, são protestos pedindo por liberdade, por liberdade de expressão, por democracia do país. Pois a China está efetivamente tentando passar leis que vão permitir a extradição de Hong Kong. Literalmente, a China obrigar alguém de Hong Kong a ir para a China responder a um processo. E como vocês sabem, a China censura qualquer um que fala mal do governo. Então, se eles conseguirem passar essa lei em Hong Kong, efetivamente, a China pode fazer com que qualquer pessoa de Hong Kong seja enviada à força para a China para responder a um processo que talvez nunca aconteceu, já que eles manipulam o sistema jurídico, manipulam o sistema legal para fazer qualquer pessoa desaparecer. E aí, efetivamente, você não vai poder falar o que você quiser em Hong Kong. Você vai ser censurado, porque se você falar mal do governo chinês, automaticamente você vai ser extraditado e provavelmente ser torturado, desaparecer, ser enviado para um campo de concentração que a gente já falou que existe. E que se você ficar curioso, clica no link na descrição para poder conhecer mais sobre isso. Mas enfim, esses protestos perdem por liberdade, por democracia. Vamos falar a realidade, liberdade de expressão, liberdade em geral, é o direito mais básico do ser humano. E a Blizzard se posicionar contra isso, banir um jogador porque ele está pedindo por liberdade, democracia, para poder se expressar, cara, é simplesmente ridículo, é desumano. Ele foi banido da competição e, a partir desse momento, diversos movimentos de boicote explodiram por toda a internet. As pessoas começaram a pedir justiça e começaram a pedir pelo boicote da Blizzard, porque nenhuma empresa que se posiciona contra a liberdade de expressão merece o nosso dinheiro. O que se iniciou foi um verdadeiro movimento de acabar com a imagem da empresa. Os próprios funcionários da Blizzard começaram a organizar protestos, começaram a tapar estátuas que continham dizeres na entrada da Blizzard com a frase, every voice matters, traduzido para todas as vozes são importantes. Algo claro na empresa, já que eles estão banindo pessoas que estão pedindo por democracia. E agora até o Senado americano está se metendo no meio, dizendo que o posicionamento da Blizzard é ridículo. As grandes empresas de mídia, como CNN, ABC e Fox News, estão falando sobre o caso. Então, cara, esse caso aqui é grande. Na verdade, é um dos maiores que está acabando com a imagem da Blizzard. E a ação mais recente deles não foi para menos. O que aconteceu foi que, alguns dias atrás, em meio a toda essa situação de boicote, uma equipe de Hearthstone também se posicionou a favor do movimento boicote à Blizzard por meio de uma partida do campeonato de universidades americanas. O que acontece é que está rolando um outro campeonato de Hearthstone com equipes de universidades americanas. E uma equipe, em específico, demonstrou a sua revolta a essa situação a partir do momento que eles começaram a segurar um cartaz durante a live stream do campeonato com os dizeres Liberte Hong Kong, boicote à Blizzard. Após o acontecimento, a Blizzard não fez nada contra a equipe americana. E, cara, o engraçado foi que, apesar da Blizzard não fazer nada contra eles, não censurar eles, não banir eles, Eles mesmos acharam isso simplesmente injusto, revoltante, já que o jogador chinês, Blitz Chang, foi banido, foi censurado quando ele falou aquilo naquela transmissão e eles, americanos, não foram. Então, a própria equipe voluntariamente abandonou os torneios futuros relacionados ao campeonato de Hearthstone. E, cara, o engraçado é que mesmo eles saindo do torneio, eles, voluntariamente, abandonando todo o campeonato, agora a Blizzard foi lá e oficialmente deu um ban neles. Mano, os caras da Blizzard são muito burros. Os caras não conseguem ficar longe de um problema. Em um post oficial no Twitter, um dos jogadores da equipe americana das universidades de Hearthstone disse o seguinte, Estamos felizes em anunciar que a universidade americana de Hearthstone e a sua equipe receberam um ban de seis meses das competições. Apesar de tardio, agradecemos que todos os jogadores sejam tratados de maneira igual e que ninguém esteja acima das regras. Ou seja, é legal que mesmo eles banidos, eles estão felizes com isso porque, pelo menos, a Blizzard agora, entre aspas, foi justa, né? Porque não faz sentido ela demorar horas para banir um jogador de Hong Kong que se posicionou a favor de democracia e eles, americanos, não receberam nenhum tipo de punição. Então, nada mais justo do que eles também serem punidos. Mas, cara, é muita burrice da Blizzard ir lá e banir eles depois de tudo o que aconteceu, depois de todos esses boicotes, não é mesmo? No e-mail oficial que foi postado no Twitter deles, a gente pode ler. E aqui, galera, vem uma parte muito engraçada, vem uma frase realmente muito, muito irônica devido a toda essa situação de censura que eles estão fazendo. A frase é Todas as vozes são importantes na Blizzard e incentivamos fortemente todos na nossa comunidade a compartilhar os seus pontos de vista nos muitos lugares disponíveis para se expressar. No entanto, a transmissão oficial precisa ser sobre o jogo e a competição e ser um lugar onde todos são bem-vindos. Então, quer dizer que eles vão lá no e-mail que tá falando Oh, você tá sendo banido porque você falou de boicote e pediu pra liberar em Hong Kong. Mas, assim, apesar disso, todas as vozes são importantes na Blizzard, viu? A gente incentiva a todo mundo expressar o seu ponto de vista. Pera aí, então como é que você diz que todo mundo tem que se expressar sendo que você tá lá e censurando os seus jogadores, o Blizzard? Cara, vocês são tão umbicis que vocês pedem por expressão dos seus jogadores, mas quando a gente vai lá e fala o que a gente pensa, você vai lá e bane a gente. Vocês são idiotas demais. Ou vocês são só babacas mesmo, né? Eu acho que é isso. Vocês são babacas, já que vocês estão tentando pagar de bonzinho pro governo chinês. Vocês estão tentando passar pano pra governo que fica censurando, né? E torturando pessoas que pensam diferente do governo. Mas, né? Quem sou eu pra questionar, né? Quem sou eu pra questionar? Eu só tinha um canal de Overwatch, um dos seus jogos, né? Eu vi como vocês são por dentro. E vocês são os vendidos de uns nojentos. Vocês merecem todo o boicote que tá vindo pra vocês, seus desgostosos. Fora isso, o e-mail prossegue com a infração. E o legal é a infração, né? A regra que foi violada. Olha só como é engraçada a regra. A regra se traduz pra desportivismo e profissionalismo. Os participantes não devem tomar ações ou qualquer gesto dirigido a outro participante, administrador ou qualquer outra parte que venha a incitar terceiros a fazer o mesmo que é abusivo, insultoso, zombador ou perturbador. Ou seja, em tese, essa equipe americana e aquele jogador que estava pedindo por liberdade foram banidos do torneio porque eles, abre aspas, ou foram abusivos, foram insultosos, zombadores ou perturbadores. Eu te pergunto, o que que você pedir pela liberdade de um país? O que que você pedir, né? Que aquele país se mantenha livre, democrata, com liberdade de expressão, é algo abusivo? É algo zombante? É algo perturbador? Aonde que isso é insultoso? Me fala, velho. Mano, uma empresa americana, a Blizzard, tá censurando os jogadores que estão pedindo por liberdade. Cara, a burrice de vocês tá em outro nível. A burrice de vocês tem outro nível. e não é boa. O boicote que os americanos e que, aliás, todo mundo gamer tá fazendo com vocês é mais do que merecido. Porque olha as coisas que vocês fazem. Vocês falam que isso daqui é insultoso, é perturbador? Pedir por liberdade é insultoso, Blizzard? Mano, vocês falam que vocês, né, acreditam que cada voz é importante. Só que se você falar algo que você não concorda, aí você tem que ser banido? Cara, vocês são ironicamente burros e babacas. Como se não bastasse tudo isso, galera, agora a Blizzard também tá censurando e banindo todo mundo que tá indo no chat de papo da Twitch e falando sobre liberdade de Hong Kong. Você acredita numa porra dessas? Olha isso, a gente vê um print aqui em que uma pessoa está assistindo um campeonato de Hearthstone, está vendo o evento Hearthstone Masters Tour e, cara, o que a pessoa fez foi digitar Free Hong Kong, liberte Hong Kong. O que aconteceu foi que o bot da Blizzard foi lá e falou que ele está banido por um total de 24 horas. Você tem noção disso? O cara tá sendo banido por 24 horas porque ele foi liberto de Hong Kong. E não é só esse cara, diversas pessoas estão postando que isso tá acontecendo com qualquer um. Se você for no Play Hearthstone lá na Twitch, se você for no canal da Twitch do Hearthstone durante uma transmissão e se inscrever Free Hong Kong, você vai ser banido do chat por 24 horas. Cara, isso é censura, velho. Vocês não têm noção, a Blizzard não tem noção do que ela tá fazendo? Que ela tá se queimando com todo mundo, todo mundo mesmo? Porra, você pedir por liberdade, você pedir por liberdade de expressão, por democracia, agora é censurável pela Blizzard. se isso não significa que a Blizzard tá literalmente adotando métodos de ditadura, então eu não sei o que é. E aí vai vir um fanboy me dizer que a Blizzard é uma boa empresa? Não, mas porque a Blizzard já fez tantos jogos bons, não, porque a Blizzard já se posicionou tão bem com a sua comunidade. Tipo, mano, olha isso, isso é um bom posicionamento com os seus gamers? Com a comunidade? Estão censurando e banindo gamers que estão lutando por liberdade, você acha isso justo? Mano, simplesmente ridículo. A Blizzard entrou em um buraco que não tem mais como sair. Sobrou pro governo americano se meter no meio. Depois, a gente traz um vídeo aqui na central falando sobre como o governo americano tá dando um ultimato na Blizzard pra ela tomar um lado. Pra ela oficialmente ir pro lado dos chineses ou ficar no lado dos Estados Unidos. Mas cara, independente do lado que a Blizzard tá adotando que claramente tá passando pano pra chinês no momento, vai me falar que isso daqui não é simplesmente nojento, cara. Uma empresa que tá censurando jogadores que perdem por liberdade, perdem por liberdade de expressão. Cara, vocês são nojentos, Blizzard. Vocês merecem tudo que tá chegando a vocês. Na boa, eu espero mesmo que esse boicote oficialmente e que vocês tomem bem gostoso no meio do rabo de vocês. Sua empresa nojenta. De qualquer maneira, galera, agora que você tá ciente do que tá acontecendo, agora que você tá ciente por trás de toda essa história, eu pergunto pra você que tá assistindo esse vídeo. O que você acha sobre esses bans? O que você acha sobre essa censura que a Blizzard tá fazendo nos seus jogadores? Você acha isso justo? Você acha que a gente tem mais a que banir a Blizzard mesmo? O que você acha que vai acontecer daqui pra frente? Deixe a sua opinião nos comentários que eu quero saber o que vocês estão pensando em relação a Blizzard e a toda essa polêmica recente deles. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma piloto de cara central, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu.